Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mica e o tal, mais uma vez na nossa playlist do Ataque Marshall. É sempre interessante ver o mago jogando e ele jogando aqui contra esse ataque poderoso das negras que é o Ataque Marshall, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Pra quem já tá acompanhando a playlist e já sabe como é o Ataque Marshall, pra vocês que ainda não tá acompanhando a playlist, assistam os outros vídeos também e eu vou mostrar como é aqui o Ataque Marshall. Mas a gente vai ver, essa aqui vai ser uma loucura, essa partida do mago, né? Cheio de lances brilhantes, cheio de coisas maravilhosas. Então vamos dar uma olhada, a gente tem aqui uma partida no campeonato soviético de 1962. Eu já mostrei uma partida do tal na nossa playlist jogando contra o Ataque Marshall. Foi contra o Eiffen Geller anos depois dessa partida. Se eu não me engano, aquela foi em 75, né? E ali, enfim, a partida é muito emocionante também. Mas vamos dar uma olhada aqui então, nessa partida do Mago de Riga, tá bom? E mais uma vez agradecer aí a galera que tá participando aí do aplicativo Xadrez Brasil, aí da construção do aplicativo. E muito obrigado aí, pra quem quiser saber mais, também o link tá aqui e também na descrição do vídeo, tá bem? Mago de Riga tem as peças brancas e abre aqui a partida com o peão do rei, E4. Temos E5 e aqui depois do desenvolvimento dos cavalos e do bispo, essa é a abertura espanhola, o Rui Lopes. As brancas, as pretas jogam aqui com A6, o bispo fica em segurança, né? Fala assim, pode tomar aqui e ganhar um peão? Pode, não é que ganha um peão, as pretas recuperam o peão na hora e o jogo pode se desenvolver dessa maneira sem nenhum problema. Dá pra jogar isso daqui tranquilamente, mas as pretas já conseguem igualdade logo de cara, né? Não é muito recomendável. Apesar de que dá pra jogar bem legal essa variante de tomar e muitas vezes não seguir exatamente tomando aqui, mas seguindo com o Roque, agora sim ameaçando capturar. E aqui existem várias variantes, até mesmo uma bem interessante com H5. Se a gente vocês quiserem, eu faço partidas aí dessa variante, eu já joguei isso daqui uma dezena de vezes, né? Então, a partida seguiu aqui com o bispo A4 pelo Mago de Riga. Temos cavalo em F6 aqui pelo Nikolai Krojus, que é campeonato soviético. Vocês imaginam que é um dos melhores jogadores aqui da época, da União Soviética, né? E aqui temos então o Roque. Tudo vai se encaminhando aqui pro ataque Marshall. Por enquanto ainda não chegou o ataque Marshall. Bispo E7 prioriza o desenvolvimento, não quer capturar o peão. Torre 1 traz a defesa. B5 persegue o bispo, o bispo vem pra B3. E depois de Roque, é o momento chave aqui, né? É o momento chave. Dá pra jogar um A4 aqui e tentar escapar do ataque Marshall. É muito difícil jogar contra o ataque Marshall das negras. Sugiro que se você tiver de brancas nessa posição, joga A4. Não permita o ataque Marshall. Mas o Mago de Riga tá querendo confusão. Ele gosta de confusão. C3 jogado aqui pelo Mago de Riga, convidando o ataque Marshall. As pretas vão entregar um peão agora. Primeiro D5, depois de peão toma e cavalo toma. Trocaram o peão no centro, mas as pretas entregaram agora o peão de E5. E o Mago fala, passa esse peão pra cá. Cavalo toma, cavalo toma, torre toma. O cavalo está atacado. C6. E aqui a gente tem então a posição típica de Marshall, né? E aqui nós já vimos a variante do Anand, com o Bispo toma seguido de peão avançando. Nós já vimos torre 2, nós já vimos torre 1. Se eu não me engano, D3 da Judite Pulgar. E agora a gente tem uma outra variante aqui, D4, diretamente aqui pelo Mago. Acho que já vimos isso sim. Bispo D6 e a torre volta agora aqui pra E1. Dama em H4 jogado pelo Nicolai. E esse é o ponto todo do ataque Marshall. As pretas entregaram o peão, mas agora tem um ataque aqui fenomenal. As peças vão chegando com velocidade. É muito difícil de parar esse ataque. As brancas ainda não se desenvolveram, né? Então aqui é muito fácil de você errar. O Mago não ia jogar um H3 nunca aqui nessa posição. Porque ele de negras, certamente contra o H3 ele iria sacrificar o Bispo, né? Então o Mago nunca jogaria um H3 porque ele sabe que a magia seria feita contra ele mesmo, né? Então aqui G3 agora jogado aqui pelo Mago de Riga. Dama em H3, o Mago segue com o Bispo E3. Sim, a partida por enquanto está igual à partida que ele jogou contra o Eiffel Geller anos depois, né? Mas eu vou mostrar onde é que vai ficar diferente. Bispo G4 seguiu pelo Nicolai, a Dama atacada. Mais uma vez aqui é fácil de errar, né? Jogar um Dama D2, Bispo F3 está vindo checkmate, não tem como evitar, né? Então aqui o ataque é perigosíssimo. Dama D3, único lance da posição e agora dá para combater. Um possível Bispo F3 com Dama F1. Então Dama D3 é um lance obrigatório na posição. A partida segue com Torre de A em 8 e agora o Bispo está cravado, né? Pode voltar para cá, mas enfim, as brancas ainda não conseguem desenvolver aqui as peças, né? Mas o Mago de Riga fala, tá bom, vamos desenvolver sim. Cavalo D2 jogado aqui pelo Mago. Nicolai traz a Torre agora aqui para a Torre em E6. E na partida contra o Eiffel Geller, nessa posição, o Mikhail Tal jogou o lance A4 contra o Eiffel Geller. E aí quem já viu a playlist vai se lembrar aqui desse F5, né? O Mago jogou com Dama F1 propondo trocas. O Eiffel Geller colocou a Dama aqui em H5 e o Mago jogou aquele F4 assustador, né? Jogou aquele F4 assustador fazendo magia. Aqui o Mago de Riga é partida que a gente já analisou aqui na nossa playlist, né? Com o tema da cravada e tudo mais. Mas aqui na partida, anos antes, Mikhail Tal não jogou com A4. Ele jogou aqui bispo por cavalo e aqui a gente já tem uma partida diferente, portanto. Peão toma, foi jogado. O Mago agora sim segue com o A4. Temos aqui B4 pelo Nicolai, não permitindo aqui esse contra-jogo do Mikhail Tal na ala da Dama. Percebam que é sempre esse o tema, né? De combater a Marshall, tentar esse contra-jogo na ala da Dama. Dama em F1 jogado pelo Mago de Riga propondo trocas. Aqui ninguém quer trocar, né? O jogador de Marshall tem um peão a menos. Tem que continuar atacando. Trocar peça, a vantagem dinâmica vira pó, né? A vantagem dinâmica é a atividade das peças, os ataques e tudo mais. O Tal tem uma vantagem estática. Ele tem material a mais, né? Então a partida seguiu aqui com C4 agora pelo Mikhail Tal. Disparando aí, tentando criar o peão passado, um contra-jogo na ala da Dama. Peão toma, Dama toma. E aqui, o jogador aqui de Marshall fica desesperado querendo atacar. Mandou G5 grobiano aqui pra cima do Mikhail Tal. Mikhail Tal segue com D5 disparando o peão passado, ataca a torre, pressiona o bispo. E a torre vem pra H6 e agora o Mikhail Tal sofre esse ataque. O Tal segue aqui com H4. Que loucura! E o tema do peão cravado aqui, mas o Nicolai tá querendo fazer confusão pra cima do Mago. Os dois já entraram numa floresta escura, onde 2 mais 2 é igual a 5 e apenas há espaço suficiente pra 1 sair de lá. Quem vai sair dessa floresta escura? Nikolai Crojos segue com torre C8 agora atacando aqui a Dama do Mikhail Tal. Mikhail Tal segue com Dama D3. E aqui, G por H4. O cara joga muito esse Nikolai, hein? É um monstro. Ele deixa aqui a torre pra ir pra cima do Mikhail Tal. Né? Apostando todas as fichas aqui numa sequência de checkmate. Mikhail Tal fala, passa essa torre pra cá. Aceita o desafio. Bispo por H6. H por G3 jogado pelo Nikolai. O Nikolai aqui tem uma torre a menos na posição. No entanto, ele tá ameaçando checkmate em dois lances. Não é fácil de evitar, né? Aqui, por exemplo, ah, vou jogar bispo E3 pra proteger o peão. Tá levando mate em dois aqui. Dama check seguido de mate de peão aqui. O bispo não deixa o rei escapar. Uma loucura. O ataque aqui é feroz pra cima do Mago. Mas o Mago de Riga segue com lance brilhante aqui. O primeiro lance brilhante. Peão toma. É, defendeu aí a posição. Não é a hora de... Ele já ganhou o material aqui. A partida segue com dama por H6. E agora, hein? O Mago tá numa posição complicada aqui. Porque ele tem material a mais. Mas as pretas tem um par de bispos muito ativo. E o rei aqui do Mikhail Tal sofrendo todo tipo de ataque. Não é que o rei do Nikolai é o mais seguro do mundo. Mas o do Tal tá pelado, né? A partida seguiu com torre de A em C1 aqui pelo Mikhail Tal. Temos torre, toma, torre, toma. E o bispo volta agora lá pra casa de B8. Notem que a casa de C8 dominada aqui pelo bispo. Não dá pra dar cheque aqui na fileira do fundo. E agora, então, esse bispo ganha bastante atividade. Aqui ganha mobilidade. É uma posição muito perigosa aqui pro Mikhail Tal. Mikhail Tal não pode permitir aqui, né? Que o rei dele comece a ser perseguido. Ele segue com o lance dama D4. O único lance da posição. Então, evitando o bispo, atacando agora o bispo ali de G4 no limite. E aqui, bispo D7 foi jogado, então, pelo Nikolai. Mantendo o bispo aí seguro. O mago de Riga segue agora com o lance dama C2. Porque a posição é perigosa, hein? A posição é perigosa. Tá vindo o bispo por G3. Tá chegando. Todas as peças estão chegando aqui pra atacar. O mago vai pro melhor lance da posição. Torre C2. Um lance muito difícil de encontrar, né? Torre C2. Mas é muito fácil de errar nessa posição. Torre C2 jogada agora pelo mago. E aqui o ponto é o seguinte. A partida seguiu com dama H5. Talvez ameaçando entrar aqui em D1. O ponto é o seguinte. Se bispo por G3, o mago teria aqui cavalo E4. Atacando o bispo e de forma que a torre tá protegendo. A segunda horizontal, né? E a torre continua protegendo também aqui a casa de C1. Tudo calculado aqui pelo mago. Por isso, dama H5 foi jogado pelo Nikolai. O mago segue com cavalo E4 de qualquer maneira. E agora a dama tá controlando aqui a casa de D1 com esse salto do cavalo. E o cavalo vem chegando. O cavalo vem chegando ameaçando aqui um triplex. Como diria o grande mestre Raph Pig, o leitão. O triplex gourmet com varanda, baby beef, o que você quiser. Aqui bispo E5 foi jogado pelo Nikolai. Protege a casa de F6 com o tempo sobre a dama do Tal. Mica e o Tal voltam a dama pra casa de D2. E bispo por A4 jogado aqui pelo Nikolai, né? E aqui, mais uma vez, o que fazer? O mago de Riga vai pro segundo lance brilhante aqui da partida. O mago de Riga decide que é hora de ganhar. Ele joga aqui o lance D6. O segundo lance brilhante aqui do mago deixando a torre agora. E aqui o Nikolai segue com o lance dama G6. O que que tá acontecendo, né? Aqui esse bispo por torre. O mago jogaria D7. E ele ficaria com uma peça menos aqui. Mas não tem como segurar aqui a promoção, né? Notem que esse bispo C7 tentando controlar a promoção. O cavalo vem pra F6 e ganha a dama. O bispo também não pode vir pra F6. E aqui a dama também não consegue controlar a casa de promoção do peão. É ou não é um espetáculo, né? O mago de Riga jogando. Por isso o D6 é um lance brilhante. O Nikolai não pode tomar essa torre. Segue com dama G6 agora atacando aqui o cavalo. O mago de Riga segue com mais um lance aqui espetacular. Ele segue com o lance torre C5. O que que tá acontecendo nessa partida, né? Aqui o mago de Riga mais uma vez oferece muita coisa. Primeiro ele oferece o peão que não pode ser capturado por conta de torre G5. Essa é uma ameaça forte da posição. E segundo, não dá pra tomar aqui o cavalo. Porque o mago seguiria com torre C8 cheque. Seguido de dama G5 cheque. E aqui teria que voltar a dama forçado. E aí tá vindo dama por E5. E o ataque aqui, ele é realmente infinito, né? Imparável. As brancas têm uma posição melhor aqui. Uma posição vencedora aqui é só tirar a dama. E além da qualidade a mais, o peão passado vai fazer toda a diferença aqui. As brancas têm uma vantagem vencedora. Por isso a partida seguiu com o bispo F6. Mago de Riga segue com o cavalo. Toma. Dama toma. E depois de D7, meus amigos, Nicolai Crojos. Abandona aqui a partida. Só um ia sair dessa floresta escura. E esse um, claro, foi o mago. O mago de Riga me caiu tal. Campeão do mundo, né? E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Não dá pra parar esse peão. Aqui não dá pra jogar a dama pra cá. Porque simplesmente torre C8 venceria no ato. E bispo por peão seria talvez a melhor defesa das negras. Mas de qualquer maneira, aqui peões passados não adiantam nada quando se tá levando cheque mate, né? Então, não dá mais, né? D7 aqui é um lance de arremate. É isso, galera! Esse é o Mikhail Tal jogando contra o ataque mais agressivo. O ataque Marshall aí do Nicolai Crojos no campeonato soviético. Espero que você tenha gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!